TV Artilheiro A proposta seja mais difícil do que a pergunta, porque não dá para não colocar dentro do contexto. Uma equipe tem seis anos de profissionalismo, precisa ter humildade de reconhecer que existe processo, com tudo tem processo. E no futebol não é diferente. O Floresta é um clube que vive um processo de crescimento institucional. E a manutenção na Série C é mais uma oportunidade, mais um ano, para que o clube tenha essa possibilidade. É claro que enquanto profissional todos nós almejamos sempre mais. Claro que eu queria o meu segundo acesso na Série C do Campeonato Brasileiro, enquanto profissional eu repercutiria demais. Só que eu preciso ter essa consciência, que a gente produziu mais do que os 21 pontos, mas a gente também não pode ser hipócrita no sentido de não reconhecer que foi uma campanha virtuosa de um clube que está engatinhando ainda no cenário nacional. E ter a oportunidade de ficar mais uma temporada entre as 60 principais equipes do país é de um valor muito grande para a instituição e a gente se sente feliz por ter contribuído de alguma forma para isso. Leston Júnior, próximo ano, com comando? Mais uma temporada? Não dá para dizer porque é cedo, porque eu entendo que o futebol precisa ser pensado a curto, médio e longo prazo. Nós pensamos a curto prazo, que era a Série C, era a última cartada do Floresta em função do rebaixamento da segunda divisão estadual. O Floresta só tinha aquela chance de manter um calendário nacional para o ano seguinte. E a gente conseguiu a curto prazo colocar o clube na Série C, dar ao clube calendário. A médio prazo o pensamento era sustentação nessa divisão para que pudesse avançar. Agora com calma a gente vai ver o que tem pela frente. Obrigado. Valeu, valeu, valeu. TV Artilheiro Vem, valeu. Vem, valeu. Vem, valeu. Vem, valeu. Vem, valeu. O que é isso?